Uma solução para economizar espaço garantindo uma boa circulação. Essa é uma das principais funções da porta camarão, também conhecida como porta articulada. A Vaico do Brasil produz as portas camarão sob medida para avãos dos mais variados tamanhos, com todas as vantagens das esquadrias de PVC, como resistência e corrosão, desbotamento, amarelamento, descascamento e manchas. Além disso, as portas camarão da Vaico do Brasil protegem de ruídos e odores. As portas tipo camarão são sinônimo de versatilidade e podem ser utilizadas em ambientes internos, com design arrojado e acabamento de alto padrão, proporcionando sofisticação e beleza. Além disso, também podem ser instaladas em ambientes de alto tráfego, como hospitais, laboratórios, supermercados, produtos, depósitos, corredores de acesso, shopping centers e restaurantes. Um produto em inúmeras vantagens. Quer saber mais sobre a Vaico do Brasil e os nossos produtos? Acesse o nosso site e acompanhe as nossas redes sociais.